Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um tapete maravilhoso, eu estou encantada aqui com o resultado e eu não poderia, né, deixar aí de trazer pra vocês aí esse modelo lindo com essa combinação de cores, gente, que pro meu gosto ficou maravilhoso. Então, olha, eu vou mostrar tudinho pra vocês, os materiais que eu utilizei, olha isso, gente, que maravilha de tapete! E por incrível que pareça, gente, ele já está vendido, olha só que bênção, né? Ontem eu mostrei um aqui pra vocês, né, falei que eu tava fazendo quatro peças aí, gente, então isso aqui é a segunda peça aí de quatro peças. Mas, é, já estou com os outros dois praticamente prontos, eu acho que amanhã eu já consigo trazer os dois aqui no mesmo vídeo pra vocês verem, ou se não for amanhã, depois de amanhã e assim por diante, tá? Talvez eu intercalhe aí, né, pra vocês não enjoarem, né? Mas eu creio que vocês não vão enjoar, gente, porque o modelo é o mesmo, mas a combinação de cores que eu tô usando, gente, fala sério, maravilhoso, né? Então, gente, quem não viu ainda o vídeo de ontem, corre lá, dá uma olhadinha, gente, que tá imperdível, deixa aí duas dicas perfeitas lá pra vocês, né, para trabalhar com esse fio aqui, olha, que é lindo, 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 faz aí, dá um efeito muito lindo na peça, né? Então, assim, olha, esse modelo, gente, eu não fiz com sobrinhas, como vocês podem ver, mas é um modelo que dá sim pra você usar aqui as sobrinhas pra tá trabalhando esse modelo, e com certeza, gente, vai ficar maravilhoso, e olha, esse modelo, eu já falo pra vocês, é venda na certa. Então, olha, vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu utilizei, tá? Olha, ele tem três squares, e para os squares eu utilizei essa linha aqui, olha, cor 1289, tá? Que é fio 100% algodão, né? E para os squares, né, que no caso o verde, eu usei o verde mesclado, eu usei a cor 9536, que é a cor gramado, essa aqui, gente, olha, é a cor canário, tá? Amarelo canário. Usei aqui, olha, marcadores de ponto, né, pra fazer tapete oval, é muito importante. Usei duas agulhas, olha, usei a agulha 3.5 e A4.0, usei também tesourinha de arremate. A próxima cor, né, que foi a cor aqui que mais predominou nessa peça, que foi essa cor, gente, olha que lindo, é a cor mostarda. Gente, olha, eu apaixonei nessa combinação de cores, eu creio que vocês vão gostar muito também, quando viram esse tapete aberto, gente. Eu sabia que combinava, eu sabia que ficava lindo, gente, mas nem tanto. Quando eu vi esse tapete pronto, eu falei, meu Deus, que coisa linda é essa? E olha, eu confesso pra vocês que eu tô apaixonada nesse aqui, mas as minhas duas filhas, gente, eu gosto, sabe, assim, eu gosto de tá fazendo, tipo, o enquete aqui, né, quando eu faço dois no mesmo modelo. Eu perguntei pra elas, qual que tá mais bonito, o que eu tô terminando ou esse aqui? As duas rotaram no outro, gente, então me aguardem, porque amanhã, com certeza, vocês vão ver mais lindo ainda que esse, viu? Porque foram, olha, duas contra um, né, então eu acho que o outro tá ficando mais lindo ainda, tá? A próxima cor que eu utilizei, gente, foi esse aqui, olha, o decore, né, marrom, ele é mescladinho, gente, olha, meio mescladinho com branco, né? Esse aqui, olha, era, é, eu não sei passar pra vocês nem a cor e nem o código, tá, gente? Porque tava guardado aqui, então já tem, assim, muito tempo mesmo que eu não compro, tá, dessa marca, então eu não sei falar, assim, certinho pra vocês a cor e a numeração desse aqui, tá? Só sei que é o decore na cor marrom, mescladinho. E a próxima cor, gente, que eu utilizei... É, se eu contar uma coisa pra vocês, gente, se vocês nem acreditam que aconteceu comigo, por isso que eu usei essa cor aqui. É, como vocês já devem saber, quem me acompanha sabe, né, que eu tô vendendo barbante, né, gente? E acredita, né, toda vez que chega, eu vou lá, pego um de cada pra mim. E não é, gente, que escapuliu que eu fiquei sem pegar, dessa vez, o marrom café e vendi todos. E fiquei sem pra mim, gente, acredita, sabe? Hoje eu fui lá olhar no meu estoque, cadê o marrom café? Falei, meu Deus, não acredito. Mas podem acreditar, gente, vendi todos os barbantes marrom café. Eu queria muito colocar aqui, eu tinha ali um assobrinho, mas não ia dar pra fazer, então nem esqueci de começar, né? Mas, então, eu precisei colocar esse aqui, olha, até chegar as outras cores novamente pra eu estar pegando o marrom café. Então, a cor que eu mais achei que combinava, gente, foi esse aqui, olha, o Havana, a cor Havana, a cor telha, né? Tem de muitas marcas aí que é a cor telha. Mas, esse aqui, dessa marca, é a cor Havana, que é muito bonito, tá? É uma espécie, assim, de marrom mais avermelhado, sabe? Então, olha, eu achei que combinou, que ficou bem legal aqui essa mistura, né? E eu usei ele apenas aqui, olha, né? Para passar aqui esses detalhes aqui no picô, no bico. Então, gente, olha, para dar início a essa peça, né? Eu fiz aqui três squares na cor amarelo ou ouro. Coloquei aqui, gente, olha, a pérola na cor... Essas aqui foram na cor branca mesmo, número 8. Eu esqueci de falar lá na lista de materiais pra vocês, mas eu utilizei, tá? E a etiqueta, gente. As etiquetas personalizadas que eu uso são da Malagabi Oficial. Olha, eu usei aqui uma na cor... Acho que é caramelo, né? Ela não é totalmente marronzinha, não. Porque eu achei que combinava mais aqui, né? Então, gente, olha, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, da Malagabi Oficial. Pra vocês... Malagabi.com pra vocês estarem efetuando a compra, tá? E se vocês fizerem o orçamento, falar que viu aqui no canal Crochês da Adri, elas vão dar um desconto pra vocês, tá bom? Então, não esqueça de mencionar que viu aqui no canal. Então, gente, olha, eu vou abrir a imagem aqui, porque vocês estão muito ansiosos, eu tenho certeza, né? Querendo ver como ficou. Gente, olha que encanto de tapete. Eu mandei a foto pra cliente, ela falou na hora que ficava, gente. Então, assim, não foi só eu que encantei nessa peça, viu? Ela também amou muito. E isso é muito bom, né, gente? Gente, é muito bom a gente fazer o trabalho que gosta, né? E mostrar pra nossas clientes e elas gostarem também. Então, assim, é muito importante isso. É... Eu medi ali aqui pra vocês verem ontem, né, gente? Mas vai que... Eu vou medir novamente, porque... Pode dar diferença devido, assim, a espessura do fio, né? Foram feitos com fio 6 também. Mas... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, olha, eu não lembro certinho a medida do de ontem, tá? Não me lembro se foi 70 ou se foi 75 centímetros. Mas esse ficou 70 centímetros. E na largura... Olha, na largura... 47 centímetros, tá? Contando aqui com os picôs. Então, assim, ficou exatamente nessas medidas, né? Que... Ficaram ótimas as medidas, aliás, né? Pra estar usando aí na... Nas portas, né? Valor de venda, gente. Falei pra vocês no vídeo de ontem, tá? Quem não viu ainda, corre lá pra ver. Falei tudinho. Falei peso. Falei valor de venda. Então, assim, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em outros ângulos, tá? Pra vocês se encantarem também, assim como eu me cantei, gente. Olha isso. Perfeição. E eu acho que não é só eu, não, né, gente? Que tem isso de encantar pelas minhas próprias peças, né? Eu acho que cada artesã, cada artesão, acho que tem isso, né? Deixa aí nos comentários pra mim, gente. Se vocês também são assim. Fazem uma peça e depois se apaixonam por elas. Olha. Amei, gente, essa combinação de cores. É, vou deixar vários vídeos de... Vários vídeos, tá? Vou deixar alguns vídeos, aliás. É... Vídeo de rios lá no meu Instagram. Crochês Adria Oficial. Então, passa por lá pra vocês verem depois. E vou deixar várias fotos disponíveis dessa peça lá também, tá? Porque vocês precisam ver também como ficou lindo ele através das fotos, tá, gente? É... Espero muito que vocês passam lá, gente. Olha, siga a Adria lá também, viu? Crochês Adria Oficial. É muito importante ter vocês lá também, viu, gente? A cada um de vocês que está lá, que está aqui no canal também, que é inscrito. É pra você que tá chegando agora, se puder, se inscreva também. Não se esqueça, gente. Não saia do vídeo sem deixar seu like. É muito importante pra mim, tá? Pra mim saber se vocês estão gostando aí do meu conteúdo, tá bom? Então, é importante pra mim e pro YouTube também, né? Recomendarem meus vídeos, se vocês estiverem gostando, claro. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Deixa pra mim nos comentários, gente. E se vocês gostaram, gente, não se esquece. Deixa nos comentários pra mim, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.